E estamos de volta! E você que está aí do outro lado, presta atenção nesse recado da Unip. Subir na vida não é fácil, mas quando você escolhe o caminho certo, é possível superar todos os obstáculos. E na Unip, você pode. Na Unip, você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Estuda com professores qualificados, numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de 139 reais. Isso mesmo que você ouviu, mensalidades a partir de 139 reais. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br Se quiser mais informações, ligue agora mesmo para 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas. E sabe o melhor de tudo? Na Unip, você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso e termina a sua graduação sem dívidas e preocupações. Pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. O que você está esperando? Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Inscreva-se agora mesmo. Venha para a Unip. Aqui você pode. Amorai, contigo. Obrigado, Marcinha. A gente segue com o programa da comunidade, trazendo informações agora sobre o estado de saúde de um bebê que foi transferido aqui para a capital. Ele veio de Jutaí. Você lembra deste caso? Nós já exibimos aqui dos dois bebês que nasceram em Jutaí. Bebês prematuros que precisavam de cuidados especiais, mas que por uma decisão médica foram mantidos no município de maneira improvisada. Isso infelizmente acarretou. Ninguém sabe ainda se tem realmente ligação, mas um deles acabou morrendo e o outro foi transferido aqui para a capital. Quem vai trazer mais detalhes sobre este caso para a gente na tela do Agora é o repórter Fred Rocha. O bebê recém-nascido está internado aqui na maternidade Ana Braga desde ontem à noite. É que depois que a irmã dele faleceu no município de Jutaí, a Secretaria de Estado de Saúde enviou uma equipe médica ao município para buscar mãe e filho. Esse é um caso que tem chamado a atenção porque os bebês nasceram de forma prematura e com problemas respiratórios. Mas na maternidade não tinha a máscara necessária para facilitar a respiração. Por isso, os médicos improvisaram e fizeram uma máscara com garrafa PET. A Suzane disse que vai abrir uma sindicância para apurar este caso. O bebê que está internado aqui na maternidade pesa 1,1 kg e se chama Gabriel. Tanto ele quanto a mãe estão em estado estável. Fred Rocha para o Agora. Obrigado, Fred, pelas informações. A gente torce pela rápida recuperação do Gabriel, que ele ganhe peso rapidamente, que possa viver. É isso que todo mundo espera. Agora, o que me chama realmente, que traz estranheza, é que ao perceber que a unidade de saúde lá de Jutaí não tem condições para manter bebês prematuros, por que não se acionou o transporte aeromédico e não se fez logo a remoção desses bebês prematuros aqui para a capital? Porque isso é possível e tem infraestrutura. Ao não fazer isso e optar pelo improviso, infelizmente, isso pode ter acarretado na morte de um desses dois bebês por conta de insuficiência respiratória. É um caso realmente lamentável que a gente traz aqui no programa Agora, o programa da sua comunidade. A gente segue com o programa da comunidade. Você que está em casa, obrigado pela audiência. Neste momento, na tela, você vai acompanhar Destaque de Polícia. Amaral, ontem, por volta das 10 horas da noite, o ex-detento Afrânio Lima Júnior, de 42 anos, foi encontrado morto e sem as roupas dentro da casa onde ele morava, no bairro São Jorge, zona oeste da cidade. Segundo a polícia, a vítima, o Afrânio, morava sozinho e foi morto por pelo menos sete tiros. Amaral, o caso dele vai ser investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros. Aparentemente, a gente observa aqui mais um caso de ligação direta com o tráfico de drogas e principalmente pelas características do crime que traz. Características comuns a crimes envolvendo execuções, ou seja, crimes que têm comando, crimes que foram acionados por meio do tráfico de drogas e que se utilizam de pistoleiros e impiedosos para matar. São características comuns a esse tipo de crime pelas condições em que a vítima foi encontrada. Trata-se de mais uma execução que deve ser investigada pela Especializada em Homicídios e Sequestros. Márcia. E Amaral, a gente vê aí que existem algumas provas que ainda estão no local ali, que é com certeza absoluta, a polícia vai pegar para poder apurar direitinho. Não tem um celular ali no canto, ali nos pés do afrânio, ali do corpo dele, né? A gente vê que a mão dele tem um ferimento. Não sei se ele travou a luta corporal ainda com os algozes dele, com as pessoas que o mataram. Ou foi torturado também. Ou se foi torturado. Geralmente essa é uma das opções que a perícia traz no momento em que encontra o corpo sem roupas, em uma condição de vulnerabilidade, ele sim, Márcia Lasmar, pode ter sido torturado, poderia ter alguma informação que o tráfico de drogas queria e ao ter acesso a essa informação, o pistoleiro executou aquilo a que foi mandado, que é exatamente tirar a vida dele. Um ex-detento que poderia ter envolvimento com o tráfico desde o início, dentro da unidade prisional, trouxe esse envolvimento ou informação privilegiada para o tráfico, é bom deixar isso bem claro, e foi, acabou sendo mais uma vítima desse tipo de esquema criminoso, que eu volto a dizer, e a Márcia sempre complementa isso de uma maneira muito boa aqui, porque ela fala do envolvimento das famílias, né? Mas o tráfico de drogas, infelizmente, continua fazendo aquilo a que ele se propõe, que é tirar a vida de pessoas, tirar a vida de pessoas que estão diretamente envolvidas ou indiretamente envolvidas com esse tipo de crime. São 11 horas e 51 minutos, Amaral, a gente vai sair daqui da capital, lá onde a gente acabou de trazer essa notícia, e vai lá para Parintins. Hoje, um caso muito grave também, um homem tentou matar a família, olha só o que aconteceu, ele tentou matar o pai, a mãe foi lá, intervia, acabou apanhando, e quem vai trazer as informações para a gente é o nosso repórter, Tadeu de Souza, lá de Parintins. Tadeu. Na manhã desta terça-feira, uma guarnição da Polícia Militar, que trabalha em Vila Amazônia, distante 30 minutos da sede do município, formada pelo sargento Alciberto e pelo soldado Nádson Silva, apresentou aqui na terceira delegacia interativa de Parintins, Ailton da Silva Carvalho, conhecido como Tchuk, ele tentou matar o próprio pai. Ailton tentou assassinar o pai, Antônio Cardoso, sufocado com um golpe conhecido como Mata Leão. De acordo com os PMs que atenderam a ocorrência, a mãe, ao tentar defender o esposo, levou um soco no rosto, desferido pelo filho. Eu trouxe uma garrafa, né, que ele ia bater na mãe dele, aí eu peguei no colarinho dele, da camisa dele, ele me engasgou. A mãe dele foi pedir, ele pegou, deu um tapa na mãe dele. Isso que aconteceu, aí eu pedi socorro, né. Ao ser interrogado pela polícia militar ainda em Vila Amazônia, Ailton não quis falar sobre a agressão contra os pais, mas disse que sabe muito sobre o homicídio que aconteceu na vila, cuja vítima foi um idoso. O crime aconteceu no ano passado. Ailton não foi transferido para o presídio de Parintins. Ele permanece aqui na terceira delegacia interativa, na carceragem da terceira delegacia interativa de polícia, vai ser novamente ouvido a respeito desse homicídio lá em Vila Amazônia. De Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Estragado, né? É um homem estragado, um homem desse aqui. Olha só a situação que a gente traz para você aqui. Ele tentou bater no pai, tentou matar o pai esganado, a mãe foi lá, bateu na mãe, e ainda tem informações aí, o que nos leva a crer até envolvimento com o homicídio de um idoso. Olha só que ser humano problemático é esse rapaz aqui que a gente está mostrando para você que está aí do outro lado. lá de Parintins, porque olha, o cara vai bater no pai e na mãe do que é capaz de fazer. Porque a pessoa, olha, a gente já viu aqui vários criminosos que pelo menos respeitam o pai e a mãe. Agora o cara, para chegar num ponto como esse aqui, de bater, tentar matar o pai e bater na mãe, é porque está muito estragado, viu Amaral? É o Chuque, Marcelo, conhecido em Parintins como Chuque, Chuque ou Choque. Qual que é o nome dele? É o Choque, o boneco assassino. Ele é conhecido em Parintins desse jeito, tem essa alcunha, né? Eu vou chamá-lo de Chuque mesmo, não vou chamá-lo de Choque não, é Chuque, é o Chuque de Parintins. É esse jovem, mas eu queria falar o seguinte, infelizmente os casos de alcoolismo em relação com drogas em Parintins, e especificamente em Vila Amazônia, tem aumentado muito. É uma área de risco e que traz esse tipo de problema social, porque antes de ser um problema criminal, antes de se tornar crime, é um problema social e um problema social grave, que precisa, volto a dizer, precisa da intervenção direta da delegacia de Parintins, mas antes de tudo da prefeitura e das igrejas, dos órgãos sociais, das organizações sociais de Parintins, para fazer uma força tarefa e intervir nessa situação que tira a paz de todo mundo que vive em Vila Amazônia. O distrito já não é mais o mesmo faz tempo. O Chuque, ou o Chuque, está também, pode haver o envolvimento dele na morte de um idoso que foi espancado em Vila Amazônia. E todos esses crimes, acredite, ou tem ligação com o tráfico de drogas, ou tem ligação com o alcoolismo. É um problema social que, enquanto não for atacado, pode ter certeza, vai simplesmente lotar a unidade prisional de Parintins. São 11 horas e 55 minutos, você que nos assiste em Parintins, muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que daqui a pouco tem o Tadeu de Souza direto de Parintins na edição local, o Agora Parintins, para você que nos assiste aí pelo canal 22. Márcia Lasmar. Deixa comigo, Amaral. Sabe quando a gente está aqui, guardadinha aqui no cantinho, você não está vendo a tela? Você que aí adora aquele quadro que a gente traz aí para você. Sabe o quadro, o Segredo do Cofre? Pois é, pegue a caderneta, porque está no ar o Segredo do Cofre. E aqui dentro deste cofre tem uma impressora oferecida pela Manauara Suprimentos, que traz aí uma série de soluções para você que quer imprimir com qualidade. Tem loja no Centro, Milênio, Shopping, Wise Shopping São José, Manaus Plaza, Shopping e HiperDB da Ponta Negra. E faz recarga de cartucho, de tinta HP a R$ 5, tem pendrive, tem uma série de produtos que você encontra lá nas lojas da Manauara Suprimentos. E tem uma comodidade extra, viu? Manauara Suprimentos tem o Disque Cartucho. Você liga para 3345-9155 e pede o cartucho, pede recarga, faz a sua solicitação, não precisa nem sair do seu trabalho. Tem uma Manauara Suprimentos vai até você com o cartucho zerado para você continuar imprimindo e continuar trabalhando sem interromper aí a sua atividade, viu? E você que quer participar é só ligar aqui para o programa da comunidade. A gente vai para o nosso primeiro participante lá do Jorge Teixeira. Lembrando que se atender a ligação com aquela animação que é peculiar do programa da comunidade, você ganha a dica do nosso querido carne de pescoço, conhecido como Ivanil do Nascimento. Alô? Alô? Tem gente gritando. Ela fala o alô, mas ela contrata todo o pessoal para poder gritar. Quem está falando? Zaida. Zaida? É isso. Zaida lá do Jorge Teixeira, diretor Ivan Nascimento. Qual é a dica da Zaida? Estou de olho em ti aqui, viu? Diretor? Diretor? Diretor não? Tem que botar para ele poder lembrar o número, entendeu, Amaral? Vai lá, Dira. O número ímpar não é o número nove. Ele já deu outras dicas, viu, na semana passada, viu, Zaida? Vamos lá, Zaida, é contigo. É. É ímpar, par, par. Ímpar e o número ímpar não é o número nove. Ele já disse que o número par também não é zero. Já teve outras dicas. Vamos lá, fica atenta aí, viu, Zaida, é contigo. Tá bom. Um. Um. Cinco. Três. Três. Oito. É assim, era ímpar, par, par. Não, é par, ímpar, ímpar. Como é, diretor? Ímpar, par, par e ímpar. Ímpar, par, par e ímpar. A Zaida falou três números ímpares. São só dois, dois de cada, ok? Vamos lá, você que tá aí do outro lado, a gente vai sair lá do Jorge Teixeira, a gente tava falando com a Zaida e vai lá pro Zubi. Alô? 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 Baixa o volume do seu televisor. Ok? E minha televisão ainda baixa assim o volume, viu? Vamos lá, com o que eu tô falando? Daiane. Daiane lá do Zubi, tudo bom, Daiane? Tudo. Daiane, diretor, tem dica pra Daiane? Dá quatro números aí, Daiane. Três. Três. Dois. Dois. Quatro. Quatro. Sete. Sete. Não acertou, Daiane! A gente vai sair do Zubi e vai lá pro Grande Vitória, onde tem tela espectador na linha do programa da comunidade, enquanto o cofre se esgoela. Não adianta gritar que a gente vai descobrir qual é o segredo. Vamos lá, Grande Vitória, alô? Oi! 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 Oi, da Grande Vitória. Hã? Tá falando de onde? Da Grande Vitória. Ok, com quem eu tô falando? Com a Dona Rai. Dona Rai do Grande Vitória, tudo bom, Dona Rai? Tudo bem, Dona Rai? Tudo. O que vai ter no almoço hoje aí, Dona Rai? Ah, o almoço aqui é pra buchada com feijão. Buchada com feijão! Ivan Nascimento vai já bater nessa porta. Uhul! O Ivan adora uma buchada, viu, Dona Rai? Ivan, em homenagem à buchada da Dona Rai, qual é a dica? A dica é o... Não, peraí, Dona Rai, eu tô falando com o Ivan. Baixa o volume do seu televisor, dá a dica pra Dona Rai que ela tá fazendo buchada com feijão. Vai! Não tem o número um, viu, Dona Rai? Ah, tá, tá, tá. É com a senhora, vai lá. Tá, tá. É um... Não tem um, não tem um, me diga o seu número, vai. Dois, quatro, 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 três, mais um número. Sete! E o Sete! Não acertou, mas o que importa é que vai ter buchada. Isso que importa. Não acertou, mas vai ter buchada. E em homenagem à buchada, com feijão da Dona Rai, pega o rabo do intervalo. É que eu sofro, Amaral. Eu sofro. Vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta, vai lá. É que eu sofro. É que eu sofro. É que eu sofro.